Música Essa exposição tem o título de perfis originários, ela é feita através das observações que eu faço nas circulações em aldeias aqui do estado de Goiás, nos encontros de povos indígenas e com retratos de diversas etnias brasileiras. A intenção desse trabalho é revisitar as imagens formadoras, que são as imagens que nós entendemos do começo da arte brasileira, na chegada dos colonizadores, e nós ressignificamos essas peças através da identidade indígena, através da percepção dos próprios indígenas, para levar para as escolas uma visualidade diferente do que nós encontramos nos livros didáticos. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive uma identificação com o meu avô, que tinha a mistura de negro com índio, e eu identifiquei o rosto dele aqui, os traços dele aqui, em um dos quadros, e foi uma coisa que reviveu uma memória que deve ser lembrada sempre na nossa cultura, e sempre no nosso ambiente, principalmente educacional e escolar. Sensacional essa exposição, é um trabalho difícil, a gente sabe que desenhar não é para qualquer um, e principalmente trazer algo tão específico quanto o nosso colega lhe trouxe. Está de parabéns, eu super adorei, e espero que muitas mais pessoas tenham a oportunidade de ver essa obra de arte dele. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL